Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Tainá e hoje é dia 17 de outubro de 2018 Exatamente um ano depois que eu postei o vídeo do que aconteceu com o meu cabelo E hoje, um ano depois, eu vim mostrar pra vocês como tá o meu cabelo hoje Antes de eu mostrar pra vocês como tá o meu cabelo um ano depois do ocorrido Tem muitos inscritos novos que podem não tá sabendo do que eu tô falando Mas eu vou deixar o vídeo linkado aqui no box de informações pra vocês Ou no primeiro link da descrição do vídeo, tá? Por que eu tô gravando esse vídeo? Porque muita gente vem me perguntar depois de tanto tempo como o meu cabelo tá Muita gente ainda se preocupa, muita gente que vê o vídeo hoje e pensa que aconteceu Isso, tipo, não vê a data, sabe? Pensa que é um vídeo recente, mas já se passaram um ano E eu vou mostrar pra vocês como ficou o meu cabelo, tá? Depois de um ano Acho que é o mesmo pente do vídeo que eu mostrei, que eu prendi o cabelo Me mostrei E entre esse tempo, eu já fiz diversas coisas Eu já fiz franjinha Inclusive minha franja, olha o tamanho dela Até pras pessoas que viram o vídeo da minha franjinha O dia que eu cortei a franjinha, ela crescia e eu cortava ela Eu cortei ela umas três vezes mais Após o vídeo, tá? E ela já tá desse tamanho todo Ó Já tá quase na boca Então a franja, eu posso dizer que ela cresceu muito rápido Que tem pouquíssimo tempo que ela tava acima da sobrancelha e já cresceu isso tudo Mas vamos falar agora do cabelo em si Olha gente, meu cabelo ele tá assim Ó Eu faço progressiva de três em três meses E sempre que eu faço progressiva o meu cabelo ele fica com um aspecto de queimado Eu acho que é por causa da prancha muito quente do produto, não sei Mas ele desbota, então eu sempre tô pintando ele também Sempre após a progressiva, umas duas semanas depois eu pinto o cabelo Então Eu fiz a progressiva já vai fazer quase um mês, né? Tem um vídeo no canal e da última que eu fiz Tô fazendo progressiva sem formol E mostrar pra vocês, ó Meu cabelo Como ele tá Ele cresceu aproximadamente isso daqui Em um ano Mais ou menos Eu comprei Um remédio pra poder tomar pro cabelo crescer Que foi o manipulado do Sem seu pantogar É um outro Eu esqueci o nome, mas eu vou deixar aqui passando pra vocês na tela Eu comprei shampoo Rapunzel da Lola Eu fiz shampoo de hibisco Eu fiz shampoo de café Agora eu comprei o shampoo Cresce Pelo Da Boia Cosméticos E o meu cabelo Ele não cresceu mais do que ele deveria Sabe? Em um ano ele cresceu aproximadamente aí Eu vou medir aqui pra mostrar pra vocês Se não eu posso estar mentindo Tem um vídeo meu ensinando Fazer shampoo de café E aqui no canal E onde eu meço o meu cabelo Ele tá com 48 centímetros De comprimento Então, ó Meu cabelo já está repartido no meio Sem ser aqui na frente Aqui bem no meio Botar a fita bem aqui E vou medir pra mostrar pra vocês Até a pontinha Tô de preto Então pode não aparecer muito o meu cabelo Mas, ó Aqui Olha 58 centímetros Vocês conseguem ver? 58 Com essa medida A gente pode ver que meu cabelo Ele não cresceu muito No vídeo do shampoo de café Eu mostrei que meu cabelo Tava com 48 centímetros De comprimento Então ele praticamente cresceu 10 centímetros Mas também eu já cortei as pontas dele De 3 em 3 meses também Eu sempre faço uma limpeza nas pontas Inclusive esse mês eu não fiz Mas eu sempre tiro isso aqui de ponta Ou realmente a ponta do cabelo, sabe? Sempre tiro Se eu não tiro a ponta mesmo, sabe? Que tem que tirar isso Eu tiro sempre a limpeza Faço a limpeza das pontas Só pra não ficar aquela coisa torta Solta Sabe? Ih, gente Essa parte aqui do cabelo Que é a parte onde Foi danificada Vocês podem ver que É até duro, ó O cabelo quase não se mexe Tá um pouco danificada ainda De ressecado, né? Ó Não sei se vocês conseguem ver o aspecto Vocês conseguem ver O meu cabelo ele tá só lavado Eu lavei ele de manhã Não passei nenhum produto diferente, sabe? Nem levinho, nem creme, nem nada Eu lavei somente com shampoo e condicionador Deixei secar ao natural Sem nem secador, nem nada Pra poder fazer esse vídeo Agora à noite pra vocês Depois que o meu cabelo Tivesse secado Então ele tá assim Ele cresceu 10 centímetros Ele Criu que ele tenha crescido um pouco mais Mas eu tenho cortado Né? Porque essas pontinhas também contam Meu cabelo atualmente Ele também quebra Sabe? Eu pintio as pontas aqui Quebra bastante Talvez seja por isso Que eu também não noto Uma grande diferença de crescimento Né? O meu cabelo atualmente Ele tá É porque minha blusa preta Não vai dar pra vocês estarem vendo Sabe? Mesmo O meu cabelo Mas ele já tá aqui Abaixo do seio Ele tava acho que só um pouquinho maior Que isso Antes de Acontecer o que aconteceu Né? Quando ele tava ruivo ainda Então ele tá aqui Quando ele foi cortado Ele tava acima aqui Ele tava bem aqui Então vamos dizer que Cresceu isso daqui Só que na raiz Né? Mais ou menos Queria falar pra vocês também Do peel food Que eu mandei fazer O peel food manipulado Lembrei aqui o nome do remédio E eu não notei nada Tá? Eu fiz dois meses de tratamento Muita gente fala que tem que ser Do terceiro mês em diante Mas é caro Tá? Pra mim é caro Eu paguei 60 reais Em cada frasco Né? Dois meses Foi 120 reais E não notei Crescimento Como falam por aí Né? Que o crescimento Uau! Um crescimento anormal Um crescimento acelerado Eu não notei isso Né? Meu crescimento Continuou normal Não sei O que eu posso usar Pro meu O crescimento do meu cabelo Ser acelerado Mas se ele continuar assim Se ele continuar nesse crescimento Dele normal Eu acredito que Até Daqui uns 4 meses Uns 6 meses Ele crescendo mais 4 ou 6 centímetros Ele já vai estar num tamanho Que eu quero Né? Vamos dizer assim Então esse foi o vídeo de hoje É um vídeo bem rápido Um vídeo que eu não tenho muito o que explicar não Tá? É um vídeo só pra deixar aqui claro pra vocês O tamanho do meu cabelo A textura do meu cabelo Como tá o meu cabelo Porque muita gente ainda pergunta Ainda vem no direct do Instagram Ainda vem no comentário dos vídeos Sabe? E eu queria só deixar isso claro pra vocês Eu escolhi a data de hoje, né? Exatamente um ano após o acontecido Com o meu cabelo Pra poder gravar esse vídeo E postar pra vocês Aqui na luz Não sei se reflete Muito os quebradinhos Sabe? Meu cabelo também Ele não tá com uma ponta muito rala Sabe? Tá ralo, né? Não tá da mesma textura da raiz Mas não tá tão ralo Eu cuidei muito do meu cabelo no começo Eu tava fazendo o cronograma low pull Tem um vídeo aqui no canal Mostrando os produtos do cronograma Eu confesso que agora Eu dei uma relaxada Eu continuo fazendo o cronograma Não tão certinho quanto antes E não low pull Não sendo low pull Porque eu tenho muito produto aqui em casa E eu preciso gastar todos Antes que vençam, né? Apesar que eu já doei alguns Alguns eu boto no banheiro Pra minha mãe, pra minha irmã usar Mas eu continuo tendo bastante produto Então eu tenho que ir revezando Usando eles Então eu deixei um pouquinho O low pull de lado Pra poder usar os outros produtos Que eu tinha aqui em casa E o meu cronograma Hoje em dia Eu lavo a minha cabeça Cerca de três vezes na semana Quando eu não lavo duas E sempre eu faço Nutrição com óleo de coco Hidratação e reconstrução A reconstrução eu faço uma vez no mês Com algum produto De reconstrução E com queratina E a hidratação Às vezes eu uso um produto E quando eu tô com um pouquinho mais de tempo Eu faço uma receita caseira Então esse foi Basicamente os cuidados Que eu tive com o meu cabelo O remédio que eu tomei Pra fazer o meu cabelo crescer E os shampoos que eu usei nesse tempo Então é isso, gente Esse foi o vídeo Foi um vídeo mais pra deixar claro Algumas dúvidas que vocês tinham Que vinham me perguntar No direct do Instagram Ou no comentário até dos vídeos Só pra mostrar o meu cabelo E eu escolhi Exatamente um ano depois Do ocorrido Pra poder mostrar pra vocês, né? Até mesmo pra se alguém estiver passando Por alguma coisa Algum corte químico Algum corte errado Alguma coisa assim Pra incentivar vocês, né? A cuidarem do cabelo de vocês Pra daqui a um ano Já tá bem diferente E eu não sei direito Como explicar o que eu quero passar Mas eu espero que vocês tenham entendido Então é isso Acho que eu já falei Então é isso três vezes Mas esse foi o vídeo de hoje E espero que você tenha gostado E se você tinha essa dúvida Espero que tenha sanado Essa dúvida, tá bom? Então Até o próximo vídeo Grande beijo no coração De cada um de vocês E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau